Homem vai às lágrimas e emociona internautas ao receber urso de pelúcia com a voz de sua falecida mãe. Mas antes de seguir, peço que curta o vídeo para nos ajudar. Se inscreva no canal para permanecer sempre informado. Ative o sininho para receber em primeira mão. Sem mais demora, vamos à notícia. Uma jovem levou seu pai às lágrimas após presenteá-lo com um ursinho de pelúcia que reproduzia o som de sua falecida mãe dizendo, Olá, querido. Summer revelou em sua rede social que sua avó faleceu no início deste ano. Então ela comprou para seu pai o urso de pelúcia com uma gravação de sua voz, para que ele pudesse ouvi-la para sempre. O vídeo, que já foi assistido mais de dois milhões de vezes, mostra o homem desembrulhando o urso que lhe foi dado como presente de Natal. A princípio, o homem achou que fosse uma piada interna. Foi quando Summer então o incentivou a apertar o botão na mão do urso para ouvir o som que iria sair. Ao ouvir a gravação com a voz de sua falecida mãe, ele beija o urso na cabeça e começa a chorar. Nós amamos você, pai. Feliz Natal, dizia uma legenda na tela, enquanto todos corriam para abraçá-lo. Desde que foi postado o vídeo tem recebido milhares de comentários de pessoas comovidas que se identificaram com a história. O que foi postado o vídeo tem recebido milhares de comentários? O que foi postado o vídeo tem recebido milhares de comentários? O que foi postado o vídeo tem recebido milhares de comentários? O que foi postado o vídeo tem recebido milhares de comentários? O que foi postado o vídeo tem recebido milhares de comentários?